A CIDADE NO BRASIL 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 O baiano, ou seja, vocês usam a pimenta, mas é a atração da Espanha, vocês adquirem uma visão da Espanha, a comida com pimenta. No dia 12 de outubro vocês fazem uma festa religiosa, a senhora Aparecida, se chama Eslava, romanês, a gente fala, então a gente se chama Eslava. Vocês têm músicos na comunidade de vocês? Tenho. Quem são os músicos? O nome deles? Ah, tem muitos. Em que músicos que tocam? Tocam de tudo. Cumbia, Guilherme Romagná, Cumbia Espanhola, Argentina. E eles se apresentam? Não, não era aí não. Tá, mas aí no dia 24 de maio de 2009, o primeiro ano do primeiro aniversário do Dia Nacional do Cigano, aí esses grupos podem tocar aqui em Palhoça, em Franópolis, para comemorar a festa. Aí é essa a ideia, né? Ah, mas então eles tocam, eles tocam comercialmente, eles tocam entre vocês. Só entre nós, entre feste. As músicas são em que língua? São em romanês? Romanês. A música é em romanês. Romanês. Não tem o mesmo, né? Eles tem o CD, eles tem tudo. Tem CD? Então deixa eu ver. Aí tem umas músicas. Algumas músicas são composições próprias. Aí fala nisso, meu irmão trouxe um filme, que é de Jesus. Tudo traduzido em romanês. A história de Jesus em romanês. Dvd? Ahn... Casamento. Romanês. Nós escrevemos... Pois é, vamos falar do casamento. O casamento é o seguinte. As regras do casamento. Primeiro, o casamento é pago. Pago em ouro. Vocês também trabalham com ouro, né? Não, isso era antigamente. Antigamente. Hoje já não tem mais isso. Hoje até os romanês casam até pelo civil. Pelo padre. Pelo padre e tal. Isso. Tá, mas é um casamento cigano tradicional. Que é o que é o tradicional? Isso. É um atestidor de três dias? É um presente que a gente dava, vamos supor. O pai do noivo. Dava um presente. Pra não dizer que dava presente pro filho, comprava a noiva. Comprava ou não? Porque esse dinheiro voltava pro noivo. Mandava pro noivo. Só que a noiva, ela tem que ser virgem. É... Que muitas vezes hoje já não acontece tanto tempo. Pode até... Mas a... Tem que ser. Tradicional, é. Tem que ser. Tem que ter a vigidade. E tem uma comissão que verifica. A comissão deve ser de mulheres, né? Mulheres mais de idade, né? Mas... Elas verificam e elas certificam que... Isso, que seja. Que senão o pai da noiva não recebe o dinheiro. Acontece isso. Fica assim. E talvez até o noivo não que a noiva. Não, pois é. Ele... Aí não. Tá certificado... Ele tá pegando um gato pro lebra. Pois é. Tem esse detalhe. Esse detalhe cultural. Sim. A noiva tem que ser virgem. E tem... Aí ela tem... Ela é certificada na... Uma hora lá pelas ciganas. Mais idosas, né? Da... Da tribo. E elas dão um veredito. Né? Na verdade, ela tem que falar se é moça ou não. A palavra é. Se é moça ou não. Em noventa por cento, você vê a madrinha no casamento que faz isso. Faz isso? Se tá analisando. Analisa. Não precisa entrar em detalhes médicos. É. Mas aí analisa. Ela diz. Se não acontecer isso, é uma adesora pro pai da moça. É pra família toda. Pra família toda. Então é uma coisa que tem que ser... Faz uma taxa transição. Tá. Falamos de música. Falamos que mais... E... Vocês ainda não tem livros em cigano, né? Língua cigana. Não. Ainda não. Ainda não tem esse trabalho. As crianças de vocês estão estudando e não estão morando aqui. Então já podem ter que ir na escola. As crianças são alfabetizadas na coluna de vocês. Então... Ok. Agora você só não tem uma... Uma escola... Uma hora específica na língua de vocês. Isso não tem. Não tem. Não tem um... Não tem porque... Difícil até um professor que fale romanês. Certo. A maioria das crianças... Desde pequenininha... Agora vocês já são... Como são cinquenta famílias... Já é um numerozinho. Já existe um numerozinho. Já existe um numerozinho. Pra falar uma calinha de romanês. Mas ele tem que ter uma... Não precisa. Não precisa. As crianças já nascem já. E vai aprendendo. Como vai crescendo, vai aprendendo. Não. Aprender é escrever romanês, né? A questão é essa. Não falava. É escrever. Mesma coisa ouvindo um italiano. De um alemão. Já nasce falando aquela... Aquela língua. Eu já... Eu já... Eu já... Eu já... Eu já... Eu já...